Fala galera, beleza? Eu sou o Wagner do canal Variedades da Roça e hoje meus amigos eu vou trazer um vídeo para você que gosta de tomar um licor para você que adora jabuticaba ou mesmo para você que quer fazer uma renda extra hoje eu vou ensinar uma receita de licor de jabuticaba maravilhoso, muito saboroso e se você quiser ganhar uma renda extra tenho certeza que a aceitação vai ser ótima porque ele é muito saboroso mas antes venho pedir para você que ainda não é inscrito no canal clica aí no botãozinho de se inscrever, ativa o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo eu posto vídeo toda semana no canal sempre trazendo um conteúdo novo para vocês deixa o like, deixa o comentário e compartilha esse vídeo com o maior número de pessoas para a gente levar conhecimento e trocar conhecimento com cada vez mais pessoas, tá bom? espero que vocês gostem desse vídeo, fiquem com Deus, Deus abençoe imensamente a vida de cada um de vocês então meus amigos, primeiro vocês vão precisar de que? um quilo de jabuticaba, jabuticaba bem madurinha essa daqui tá docinha, tá com a casca bem fininha é aquela última que você deixou madurar bastante no pé eu colhi ela, ela tá muito docinha mesmo então essa daqui que é a boa, aquela é meio de vez, meio verde, não é bom para fazer é bom essa daqui que tá bem docinha mesmo, então espera ela madurar bem aqui ó, tem um quilo de jabuticaba então se você for fazer com dois quilos, você vai botar o dobro e assim por diante, tá bom? eu vou explicar como fazer com um quilo você vai pegar ela, vai retirar do pé, vai retirar os cabinhos vai lavar ela bem, vai deixar escorrer a água, que a gente não quer água aqui dentro essa daqui tá lavadinha, limpinha vai colocar aqui dentro um quilo vai colocar em um recipiente pode ser um recipiente de plástico, um recipiente de vidro ah Wagner, eu não tenho um recipiente desse com tampa você pode utilizar uma bacia também coloca um plástico ali para tapar ela para não deixar aberto, tá bom? porque isso daqui vai ocorrer uma fermentação então a gente vai deixar fechadinho em um local ali que ninguém mexe quem não bebe aí no caso, esse licor nosso aqui é alcoólico então se você não bebe você faz para dar de presente para alguém ou não faz no caso, né? esse daqui é alcoólico então se você tem menos de 18 anos não é para fazer, tá bom? isso daqui é para adultos, tá bom? esse licor aqui é para maior de idade porque a gente vai mexer com um produto alcoólico tá bom, meus amigos? colocou um quilo aqui dentro do recipiente a gente vai pegar 600 gramas de açúcar açúcar cristal açúcar que você usa aí na sua casa ah Wagner, eu posso utilizar açúcar refinado? aí vai dar escolha de vocês eu acho que vai ficar mais doce então diminui um pouquinho põe ali 500 gramas que eu acho que o açúcar refinado ele pega mais no doce você vai colocar aqui dentro vou colocar aqui, cobrindo a nossa jabuticaba aqui dentro do recipiente coloquei aqui 600 gramas vai colocar ali vai ficar assim e vai adicionar 1 litro de cachaça cachaça você pode utilizar a marca da sua preferência se você tem alguma aí na sua região que é boa eu vou utilizar essa daqui 51 que tem em todos os mercados não é uma cachaça ruim é uma cachaça industrializada tá bom, meus amigos? a gente vai colocar 1 litro aqui dentro eu vou até dar um corte no vídeo aqui porque esse dosador aqui ele vai demorar um pouquinho pra poder sair 1 litro de cachaça aqui que esse recipiente aqui ele tem 1 litro pra ser mais preciso ele tem 965 ml mas é 1 litro a nossa receita tá bom? terminar de colocar aqui e já volto terminei aqui meus amigos de colocar a cachaça aqui esse recipiente aqui você pode retirar o rótulo e depois utilizar pra armazenar o seu licor né? se você não tiver um recipiente aí você já tem esse e agora a gente vai dar uma mexida aqui ó a gente vai dar uma mexida nesse açúcar aqui que isso daqui vai fermentar meus amigos isso daqui a gente vai deixar isso daqui acontece uma fermentação e a gente vai deixar por pelo menos 10 dias de 10 a 15 dias a gente vai deixar isso aqui o que que vai acontecer? essa cachaça ela vai impregnar vai entrar na jabuticaba depois a gente vai estourar essa jabuticaba e o licor vai tá pronto aí depois a gente vai coar mas isso eu vou ter que esperar agora que esse daqui eu vou fazer junto com vocês no dia que eu tô gravando não é o dia que eu vou fazer a postagem desse vídeo eu vou fazer junto com vocês é esse daqui que a gente vai ver como resultado tá bom? então eu vou deixar em um local a sombra não é pra deixar em local que pega sol eu vou tampar aqui e dia sim dia não você pode abrir e mexer desse jeito aqui ó mexeu dia sim dia não não precisa ser todo dia não você vai mexer dia sim dia não e pronto eu volto daqui 10 dias com o nosso licor praticamente pronto tá bom? você pode deixar de 10 a 15 dias eu vou fechar aqui deixar na sombra em um local que não pegue sol local fresco e eu volto com o resultado do nosso licor se passaram 15 dias meus amigos e olha como está o nosso licor o açúcar todo ó do fundo foi diluído já fermentou e agora a gente vai coar o nosso licor para depois engarrafar ele primeiro a gente vai passar na peneirinha peneira comum que você tem na sua casa só para retirar a parte sólida deixar apenas o nosso licor ali vou fazer aqui uma parte aqui ó mostrar para vocês como está o nosso licor e depois eu passo o restante todo pela peneira para a gente poder engarrafar olha como ele está vou botar no copo aqui olha a coloração maravilhosa desse licor e agora você pode utilizar aquela garrafa de cachaça ou outra garrafa que você tem aí na sua casa para armazenar esse licor se você for vender coloque em garrafinhas menores coloque ali faça os cálculos ali quanto você gastou por quanto você vai vender e pode valorizar bem o produto aqui eu tenho outra garrafa também vazia ele vai render mais do que do que a quantidade que a gente colocou de cachaça por quê? porque tem o líquido da jabuticaba tem todo ali o açúcar que a gente colocou que fermentou então vai render um pouco mais do que essa garrafa eu vou terminar de coar ele ali vou colocar na garrafa para mostrar para vocês o nosso resultado prontinho aqui meus amigos já coado já engarrafado e rendeu essas duas garrafas aqui essa garrafa da 51 que a gente tinha utilizado para fazer o licor e mais essa daqui que é a quantidade de açúcar a quantidade ali do líquido que sai da jabuticaba e no final terminando de coar você vai perceber que algumas jabuticabas não vão ter estourado aí você pega um soquete ou auxílio aí de alguma ferramenta para poder estourar aquelas últimas jabuticabas ali ou na própria peneira você forçando um pouquinho você consegue estourar mas a maioria delas já estoura na fermentação e olha como o nosso licor fica maravilhoso fica bem grossinho fica tipo um melzinho mesmo e tenho certeza que se for para vender você vai vender muito e se for para a sua casa aí todo mundo vai adorar tá bom meus amigos espero que vocês tenham gostado dessa receita e se gostou deixa o like compartilha nos grupos de whatsapp para a gente levar essa receita para cada vez mais pessoas fiquem com Deus e até o próximo vídeo valeu tchau